E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online. Mais uma vez temos aqui também Rafael e Uitch, da última vez saiu sem dar tchau, né Rafael e Uitch? Mas agora já dá oi tchau aí, nossa nova gameplay. E aí? Ah, acabei caindo, né? Mas toma aí. Machucou não, né Uitch? Tá de boa. Vamos jogar agora com o deckzinho que ganhou agora no Regional do México, né? No último final de semana. Talvez vocês estejam vendo essa gameplay no final de semana. Então isso quer dizer que ela foi no final de semana anterior à semana aí do Dias dos Namorados, tá? Que a gente grava com um pouquinho de tempo. Então é um deck que eu olho pra esse deck e eu vejo tipo, tete, 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 tete. É um antimeta. Ele tá aí só pra ser um antimeta. Ele quer chegar batendo em todo mundo. E ele tem pokémons consistentes que põem dano na mesa. Nada de One Hit KO. Não vejo One Hit KO nesse deck. É um deck que parcela, né? Ele parcela o dano. Tem um atacante que não é X, que é o caso do Zoroark. Então ele pode deixar os prêmios ímpares ali. Receber vários knockouts na partida antes de ser derrotado. Não só dois knockouts. Mas vamos lá. Tem muito pokémon aqui pra explicar. Drampa. Uma energia 20 e descarta uma energia especial do oponente. Ou seja, se o oponente baseia só em energia especial, você vai controlar o jogo com o Drampa. Três energias. Furioso. 80 de dano mais. Se qualquer pokémon do seu banco tiver qualquer dano. Um de dano, dois de dano, não interessa. Esse ataque causa mais 70 de dano. Três energias pra 150 de dano. Então com o Furioso. Como que vai causar esse dano? Aí nós temos o estádio, a base secreta da equipe Magma. Quando a gente baixar um pokémon que não for da equipe Magma, ou seja, todos, vai tomar 20 de dano. Então já é suficiente pra gente aumentar aí e dar o pump no ataque do Drampa. Depois com uma energia qualquer, ele dá o Roda Grande GX que embaralha sua mão no deck e você compra 10 novas cartas. Também é um anti-zika. Se você não tiver nada, você consegue fazer isso daí. As draw powers do passado aí, da época do XY, né? Se bem que, na verdade, o Oranguru é só em lua. Instrução. Vai pegar ali, compra a carta de satater 3 na mão. Eu acho que esse deck não considera esse ataque psíquico do Oranguru ou considera em alguma situação, Yuichi. Muito difícil, viu? A não ser que você não tenha o tapulele na mesa, no desespero mesmo. Mas... É, não faz sentido, né? Porque, pô... Beleza, é mais pra draw power mesmo, se livrar dos Enes, tá, pessoal? É. Mais pro fim do jogo. Temos dois Charmin X, vai entrar em campo e vai comprar cartas até ter 6 na mão. E temos aqui a nossa linha. Ele vai com 3 Zoruas desse e 1 Zoru do que descarta. E aí? Alguma Tete específica ou não? É só pra ter opção mesmo. Pior que nem descarta, né? Ele manda embaralhar. É, manda embaralhar, manda embaralhar. Ah, meu. Se tiver no desespero, tudo é válido. Tá bom. Mas eu, sinceramente, prefiro o Confuso. O Confuso. E com 4 do Confuso. Isso, mas... Bom, essa daqui é a decklist original. Eu vou mudar isso daqui só pra gente ganhar espaço. Eu vou jogar com 4 do Confuso mesmo, porque eu acho que é mais interessante. Mas a decklist original era 3 de um e um do outro, tá? Uhum. Temos aqui Zoroark, 100 de vida. Habilidade substituir, ou seja, ele vai pro ativo, tá? Ele vai trocar de lugar com o seu Pokémon ativo, ele sai do banco, vira o Pokémon ativo. E ele tem uma tomada mental, que causa 10 de dano mais, 30 pra cada Pokémon no banco do seu oponente. Então, seu oponente tem 5 Pokémons no banco, tá causando 160 de dano. 30 pra cada Pokémon no banco, mais 10. E aí, temos essa gracinha aqui. Zoroark Turbo. Uma energia noturna. Ele é tipo um estágio 2, né? Porque ele é um turbo de um estágio 1. Ele simplesmente pega um ataque do oponente e usa, com uma energia. E aí, Uid? Do ativo. Isso. Ele é bom, por causa que agora os Pokémons GX, eles têm uns ataques muito broken. Você consegue copiar os próprios GX, o próprio ataque dele, pra conseguir dar um one hit KO, né? Isso que é o bom dele. Com uma energia só. Tá. E vamos falar que o GX, nesse caso, você usa o GX, tá? Não adianta querer ser engraçadinho, que eu já tive várias perguntas dessa no canal, de você usar o ataque do Zoroark, eu não gasto meu GX, mas gasto o GX, né, Uid? Você pode usar o GX, mas você vai gastar a sua oportunidade de usar o GX daquela partida. E a graça é que você gastou uma energia só pra usar aquele GX que você escolheu usar, tá? Pra já adiantar essa dúvida quanto a regras aí. Temos aqui um Tapu Koko Promo, com duas energias em colores, ele causa 20 dano em área. Basicamente, ele tá aqui pra isso, é a Tete contra a Gairadus. É, isso mesmo. Temos o Oricório, uma energia em colores, ele dá o Dança Sobrenatural. Você vai colocar marcadores de dano nos Pokémons do seu oponente, pra cada Pokémon na pilha de descarte do seu oponente. Ou seja, é a Tete contra a Vesp Queen. Isso. Temos aqui Tapulele, pra gente não zicar, vai entrar em campo, vai pegar um apoiador do deck, colocar na mão. E a gente tem ela aqui como atacante também, vai bater 20 pra cada energia em colores ligada nela e pra cada energia ligada no Pokémon ativo do oponente. O GX dela a gente desconsidera, porque a gente não tem as energias corretas. A nossa linha de energia com esse deck, ela é bem pequena, mas... O Drampa aceita Double, o pessoal aqui tudo AC ataca com uma energia, o Zoroark mesmo ataca com uma energia noturna, então nós vamos com 6 energias noturnas e 4 duplas em colores. Pra reaproveitar um pouco de dupla que a gente for perdendo, a gente tem uma carga especial no deck. Nós temos 4 Explorador VS pra reaproveitar os apoiadores na pilha de descarte. Vamos com 2 Macas de Resgate, que é uma carta que tem duas opções. Ou você pega um Pokémon da pilha de descarte e coloca na mão, ou você volta 3 Pokémons da pilha de descarte para o seu deck. 4 Ultra Balls, descarta suas cartas na mão, pega um Pokémon no deck e coloca na mão. A base da equipe Magma tá aqui pra fazer aquele combo do Drampa que eu disse. A Bridget ou vai buscar um Pokémon X e colocar no banco, ou busca 3 Pokémons básicos e coloca. Lembrando que esses Pokémons básicos podem ser o GX, porque não tá escrito na Bridget. Eu acho que a Bridget merecia uma errata, entendeu? Uma correção agora que tá no formato GX, porque ela não ia ser uma carta ruim. Eu acho que os decks que precisam da Bridget continuariam usando a Bridget, mas esse lance dela poder pôr 3 GX em campo de graça, assim, é muito forte. É bem broken. Eu acho que é overpowered, entendeu? Pro formato, eu não precisava. Ela tinha que receber a errata de 1 GX ou 1 X e 3 Pokémons básicos. Eu acho que merecia, sabe? Mas tá bom, deixa ela aí sendo bem roubada, por enquanto. Companheira de equipe, se o seu Pokémon foi nocauteado no turno anterior, você pode pegar 2 cartas do seu baralho e colocar na mão. Você escolhe, então, tipo, faça o seu combo aí, o que você precisar pra vencer. Vamos com 2 Lisandres, trazer um Pokémon do banco do oponente pra ativo. Maníaco de Feitiço, a gente para todas as habilidades que estiverem rodando no campo naquele momento. Vamos com 3 Ennis e 4 Cicamora, a nossa linha de supporters para draw power. E vamos com 1 Nogueira, vai aumentar 20 de dano naquele turno no ataque do nosso ativo e compra 2 cartas. Como ferramentas, nós temos 2 Floatstones, que é o combo de... Se você colocar uma Floatstone no Zoroark, basicamente você escolhe o Pokémon que você quer ter ativo pro resto do jogo. Porque com a habilidade ele vai pra ativo, com a float ele recua. Logo, você consegue pôr sempre o Pokémon que você quer. E 3 faixas de escolha, praticamente obrigatório em todo o deck, né? Muito dano, cara. Tipo, causa mais 30 de dano pra cada... Se você estiver atacando um X ou um GX do oponente. Muito forte. Tá aí um deck que eu tava curioso, ainda não tinha trago pro canal. Vamos fazer a gameplay dele e vamos jogar. Que eu acho que vai dar bom, viu, Yuichi? Vamos lá. A questão que a gente tava meio que na dúvida era, tipo... Qual Pokémon é melhor setar primeiro, né, Yuichi? Mas eu acho que varia, depende da situação. Sim, sim. Eu acho que depende muito da situação. Se você for... Se você... Depende do oponente, cara. Se for um deck muito agressivo, você vai de drampa. Se for um deck que controla, você consegue fazer a sua mesa também. Segura um pouco mais com o Zoroark. Foca em esperar um pouco mais e fazer o Zoroark. Em algum momento eu acho que o jogo do TCG Online aqui vai dar um oponente pra gente. Apesar de estar demorando tanto. Agora sim. Vamos enfrentar o Artemis Queen. Eu acho que é o Darkrai que não roda na minha mão. Que é o Darkrai Dragonair. Eita. É que é perigoso. É perigoso porque, né, não tem o que fazer contra ele, né? Se ele estiver no dia dele, é só ser atropelado. Paciência. É, bem isso. Olha, começamos bem e naquela dúvida. Na minha opinião, numa mão dessa é o Drampa pra usar o GX e recuperar a partida. Pode ser. Pode ser. Acho válido. Bom, ele que tá começando... Eu baixo o Zorua. Porque se ele der um N, eu tô levemente seguro aí. Ele começou mal, o que é muito bom. Vai precisar dele colocar uma energia aqui nesse Giratina. E tá com o Altar Lunar, né? Em campo pra poder recuar essa Giratina. Ou achar Float, né? Pra colocar na Giratina também pode ser uma ideia válida. E a gente não usa Field Blower, né? Nesse deck. É um dos poucos decks atuais do formato que não tá usando o Asperador de Pó lá. Então a gente não remove nenhum tool do oponente, não. Eita, verdade. A gente não consegue remover. Mas tudo bem. Eu acho que se ele tiver... A gente não consegue nocautear esse Dratina em um turno. Mas, teoricamente, seria outro Dratina, eu acho. Mas ele veio de tapulele na Ultra Ball. Vamos ver se ele busca um N, se ele tem recursos importantes ou não. Ele já vai de Cicamore mesmo, vai em busca do seu setup. Ele vai de N. Ok. Melhor. Melhor pra nós. Temos o N. Bom, vamos ganhar uma carta a mais. Nossa, mas veio muito melhor a nossa mão. Para melhorar aqui, só faltou ser um... Pode baixar tudo, Yuichi? Melhor pra mim, sim. Pode. E eu ainda daria... Putz. O quê? É. Ah. Eu acho que aqui é aqui, correto? Sim. Ultra Ball. Porém, deixa eu pensar. Eu não sei se eu daria Bridget. Não. Bridget ou Fanclube. Ah. O que você pode fazer é dar Ultra Ball. Pra baixar mais um Zoroark. Isso. Mais um Zoroark e dar Cicamore. Pra você comprar energia. Tá, vamos tirar a Lely, né? Ou não, tira o Zoroark, né? Tanto faz. Tanto faz. Vai... Porque você vai dar o Cicamore. É porque eu acho que a Lely é um atacante considerável do deck. Verdade. Então, ter ela em campo não seja tão ruim, entendeu? É. Pode ser. Então, baixa a Lely. Baixa a Lely. Usabilidade. Vamos buscar alguma coisa pra levar papel de descarte de Teth. Que seria a Companheiras, eu acho, sem dúvida. Sim. Ou não? Você quer mandar outra coisa? Outros ativantes. Que ele vai matar. Quando ele começar a matar, nossa. É. Vamos de Cicamore. Vamos nem usar a habilidade do Orangorule. Não pode ser um pouco arriscado. E quase que a gente fica sem energia, hein? É. Tá bom. A energia... Você quer fazer o combo do estádio já? E fazer um Shaimin? Ou não? Eu não. Eu guardaria. Então vamos guardar. Passou, né? Não. Dá o... O Gumi. O GX. Não, pera. O GX. O Gumi. Não precisamos do GX, eu acho. Então pode ser o Gumi. Você tá tranquilo quanto a isso? Ou não? Tô errado. Não, por causa que eu queria já buscar a Double pra conseguir matar esse Giratina no próximo turno, mas... Tudo bem. Sei lá. Pode bater de Gumi. É porque no próximo turno a gente consegue fazer muita coisa. Tá de boa. Porque a gente consegue dar o N ainda. É. Acho que não ia ser tão difícil. Apesar de que com 10 cartas, né? Se não viesse a Double, realmente... É um pouco complicado. Era Gumi, sem dúvida alguma, se essa Giratina tivesse com uma dupla Dragão, né? Ah, sim. Isso. Sem dúvida. Ele ia demorar mais o turno. Ele colocou uma energia noturna ali, por isso que a gente ficou nessa dúvida. Só pra recuar. Bom, esse turno ele vai ter Dragonair, mas falta o estádio. Ah, mas deve ter. Talvez ele tenha só a Float, não. Ele vai de N de novo. Vai em busca. Ele não tem nada. Esse deck, ele é cruel, o Yuichi. Esse deck é mau, cara. Do Darkrai aí com o Dragonair. Esse deck não é de Deus, não. Esse trem não funciona. E a B é a Double pra gente. Só não temos mais o combo do estádio. Ah, mas vai achar. Tem N. Tá. Temos pedido de Dragão ativo. A gente top deck com Zoroark aqui aos 47 do segundo tempo. Antes de dar o N. Double aqui mesmo, né? Já coloquei agora. Não, é isso mesmo. Apesar da gente não conseguir matar, né? Com Zoroark matava. Tinha esse porém aí. É, matava esse. Matava o Dragonair. É. Dá o N, né, então. Dá o N, vai lá. Vamos ver se a gente consegue fazer o rolê do estádio. Eu acho que a Neugeira é no Zoroark mesmo. Mas veio sim. O estádio faltou só um Pokémon. É sempre assim. Mas quebra o... Eu acho melhor quebrar o estádio dele pra ele não recuar. Sabe? Sim, fica caro, né? Pra ele recuar. Mas ele usa 4 desse estádio, Eitch. Ah. Ele usa 4 do estádio. Deixa aí. Então... Não estamos matando. Se você quiser, às vezes agora é o GX, já que não muda nada. Pode dar o GX, então. Pode dar o GX, então. Coloca aqui, né? Então... Sim. E aí a gente dá o GX, porque não está mudando nada, né? Ah, e... Força a ilha da N, né? Sei lá. É, Força a ilha da N. Quem sabe não levar, né? Alguma coisa nossa. Agora veio. Não tem como, né, cara? Tipo, dá o GX do Drump e não vir tudo. É meio zoado. Cara, não é possível que ele vai bater com a Giratina. Parece muito errado. Acho que não, hein? Sinceramente. É, acho que não, né? Veio com 18 Professor's Ladder aí. Muita energia. Ok, vamos lá. 60... 100... Ixi, já perdi as contas. Ah, ele combou. Ele combou. Parabéns pra ele. Meu Deus. Que deck escroto. E agora, Yuichi? Agora é... Lisandre no Giratina e ganhamos um pouco de tempo. O esquema era você matar o Giratina com o Tapulele. Então bota ele na frente. E... Eu dou conta de matar com o Tapulele? Se eu pôr a Double? Não dou conta. Faz uns 12. Um, dois. Mata. Solta o Kukui. Não, ele tá com 50 de dano ali. Não, seu... Ah, é verdade. Eu esqueci que não são... Tá certo. Vamos agitar pro Lele, então. Porque tanto faz, né? Nesse momento, na verdade. Agora... Precisamos é dar Double, né? E aí? Reabra o estádio. E aí? Isso aqui é de Zoroark, Chaimin e Zorua. Meu Deus. O ideal era um VS agora pra companheira de equipe, mas... É, tentamos, né? E... Pá que dá pra tentar, mas... Isso. Mas mesmo acompanhando ele de equipe não vai fazer muita diferença. Eu acho. Não, pode baixar o Zoro. Tá, baixei o Zoro. A gente pode copiar um ataque, não é isso? Com o Zoroark. A gente pode dar Ultra Ball pro Turbo. Você tá lembrando disso, né? A gente tem as opções de Turbo. Sim, mas o ataque que você copia é muito... Ah! Se a gente copiar o ataque da Giratina... Ah, ele não vai botar estádio. Sim, pode ser. É uma jogada... Pode botar o estádio, entendeu? É uma jogada válida. Pode ser? Pode ser. Só vai. Eu acho que o Coricore é muito ruim nessa partida. E o que mais você quer descartar aqui? O Xaymin. O Xaymin também já deu o tempo dele, né? Hum. Vamos com o Turbo, então. Vamos com a Energia aqui. Vamos de Lissandre lá. Lissandre, Float. Você quer que põe a Float em quem? No... Em algum Zoroa. Em algum Zoroa. Isso, no Zoroa sem dano. Quer deixar em mim? Não, porque eu acho que é melhor guardar pro Drampo. Tá. Vamos de jogo sujo, então. Ah, e você mata ainda? Mas sim, mata, porque ela tá com a faixa do Karate. Eu esqueci que tinha a faixa. Não, tinha a faixinha ali, ó. Lá. Verdade. Ah, então tá ótimo. A faixinha tava lá, ele não pode pôr o Double Dragon, mas ele já tá matando a gente na volta. Ah, tudo bem. Mas já perdeu bastante poder de a faixa. E levou só um prize, isso que foi o bom. Coloca o Zoroa, isso. Tá. Top decamos a Double. Vamos de atapulele, então, né? Imagino eu. Ou não. Sim, sim. Pode ser no atapulele. Sycamore. É... Usa primeiro o Carga. A gente precisa do Drampa, cara. Urgente. Acho que poderia até ser um Cucuí pra você dar 100 de dano. Aí na volta você mata. Sei lá. Pode ser. Não acho ruim, não. Pode ser válido. Ahn... É isso? Isso. E bate. Ele toma 20 a menos, não? Porque resiste? Não, esse ataque não conta, né? Nem ataque, nem... Isso. Nem fraqueza, nem resistência. Ok. Entra tomando 20 ali. Agora não tinha mais o efeito. Ele pôde fazer esse rolê. E a gente tomou ele. O que é bem pior pra ele, né? Porque agora ele não tá mais de... É, ele tá com só 3, né? ...de pedido do dragão. É meio bizarro. A gente comprou, cara, exatamente as mesmas cartas, não? O que é que tinha de diferente aqui nessa mão? A Bridget. Eu não lembro nem o que era. Não tinha Bridget. Enfim. Entendi. Bom, agora é meio dramático, tá? Porque o Zoroark morre... Então, mas o Zoroark morre pra Tapu Lele. O que? E aí? O que fazer? Tem que achar outra Tapu Lele e bater com ele. É. E isso eu acho que só o Cicamore, não? Na causa? Um Shaimin... Pra dar uma ajudada. O jeito é SPN. Cara, mas é só um Tapu Lele, não? Tem quantos Tapu Lele tem na lista? Não vamos dar rata, hein? Dois. São dois? Dois. Isso aqui é IGN? Sim. Primeiro Tapu Coco, Shaimin. Pode baixar o Tapu Coco. Pode baixar. Tapu Coco, Shaimin. É. Vamos ver se a gente caminha um pouco aqui. Ah, caminhamos. Temos tudo. Sim, porque temos companheiros de equipe. Ah, é verdade. Não posso ver. Se você quiser mesmo, a gente faz a Lele. É, tem que ser Lele Double. Aí você mata e você não morre na volta. Tá bom. Agora a Lele não tá nos premiums. Mas eu tinha a leve sensação que era só uma Lele na lista. Mas qualquer coisa tem Maca. Aí, eu não... Ah, tá. Então é a Maca e a Double. Perfeito. Ah, então deve estar um paraizado. Ah, então deve estar um paraizado. Você quer buscar alguma coisa para a mão? Ah. O E... Nada, né? Deixa eu ver aqui. O Lissandre talvez seja algo simpático, hein? Lissandre. Seja uma opção boa. Bom, vamos lá. Levamos a partida para 2x1. Vamos ver se ele vai ter fôlego o suficiente, né? Perdeu o Darkrai e já era. Não tomaremos mais dano de Darkrai nessa partida. Agora quem joga é os outros bichos. É, tava nos premiums mesmo. Mas, putz, eu tive a sensação que era só um Lele na lista. Bom, ele subiu o bicho ruim. A gente pode chamar um Darkrai também com o Lissandre, né? Acho que ele vai perder alguns turnos. Ou não? Porque ele vai tentar montar um Darkrai. Vai. Mas é que você tinha que dar N agora, né? Para parar com a mão dele. Ah, não. Ele se deu N. E aí? Ah, a gente tem o Oranguru, então. Tá tranquilo. Nossa, a gente tem tudo. Na real, a gente tem tudo. Olha, vamos lá. Duas energias aqui mais três de lá são 100 de dano. Aqui, 130. Com mais uma, 150. O Cucu e... Não ganhamos a partida ou não? Tô errado. Um, dois. Ponto 100. 120. 50. É. É isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Energia. Energia. Faixa do Daniel-san. Cucu e ganhamos. É. Que N maldoso, né, velho? É meio bizarro isso. Eu acho roubado. Ah, mas tinha o Oranguru também, pô. Devia ter dado instrução antes, né? Pra gente ter cinco cartas na mão, mas tá bom. Sim. Nossa. É, a mão veio perfeita. Nem acreditei. Essa era pra ser, né? É, essa era pra ser. Tipo assim, quando... Quando é, né, meu? É, quando é, não tem o que fazer. Mas esse Darkrai jogou muito mais do que eu tentei jogar com ele, viu? Nossa, na gameplay Copag, Deus me livre. Tentei fazer esse trem jogar na minha mão, não jogou de jeito nenhum. Ah, mas a ideia... É isso. Tipo, o ruim dele é que ele perde o fôlego, né? Eu acho. Não rolou a explosão, mas ele fez a explosão de Chakabum, pelo menos, entendeu? Depois ele tava batendo 140. Comigo não rolou essa explosão, hora nenhuma. Uhum. Quando eu dava pedido pro Dragão, era pedido pro Dragão pra duas, três energias, não tinha nada, a mão parada. Entendi. Dava Cicamor, não comprava nada. Era lamentável, lamentável foi. Bom, aparentemente as pessoas não estão mais jogando Pokémon do Seja Online, porque tá muito difícil de achar oponentes. Todo mundo cansou, Yuich. Tá tarde. Tá indo dormir. Mas tem um... O problema é que é um jogo global. Tá num... Cara, eu não faço a mínima ideia do que a gente tá enfrentando. Fogo, luta. Fogo, luta. Também não. Incolor, psíquico. Incolor, psíquico é meio que tanto faz, mas fogo e luta, não manjo. Pode ser só o Sandwood, será? O cara tem só um tetezinho de Sudwood. Pode ser Vulcanion com o Sudwood. Olha, não queria falar nada não, mas mandamos bem zaça aqui, viu? Ou não? Nossa. Tá muito boa. Veio quase bom, né, na verdade. Faltou a Double. Não, a gente vai dar o GX e vem tudo. Não é isso? Quem vai começar? A gente começa. Ah. Olha, é um Lichen Rock. Cara, o fogo. Então calma aí. O que é o fogo do Lichen Rock, hein? Deve ser Flareon. Pode ser. Acho justo. A gente pegou o alto-loss, né? Você sabe. É alto-loss? Eu acho que não tem como. Os dois bichos, os dois batedores do nosso, do deck, tem fraqueza. Eu acho que você tá sendo uma pessoa de pouca fé. A gente pode dar rush nele e não vai dar tempo dele dar rush na gente. Tudo bem, então. Você confia? Confio. Só vai. Eu acredito. Vamos dar bridge antes de sempre? Uhum. Não, pega um... Três ou um? Eu pegaria um... Um outro drampa. Um outro... Um outro drampa. Tá bom. Vamos lá. Agora a gente põe esse rapaz pra tomar o dano. É, pode ser. A gente faz a float. E a gente espera. Na verdade, eu teria... Acho que eu teria pego o oranguru no lugar da drampa. Porque a nossa mão não tá muito boa, né? Aí eu teria... Tentaria na sorte. Ah, mas eu tô tão... Caramba, ele vai buscar. Tinha preto no deck ainda, hein? É rinsga. Tem tudo. Vixe, é um brum. Caramba. É um brum com evolutions. É tarde, né, meu brother? E lá vamos nós, tomando muito dano por aí. Caramba. Faz o Zoroark e deixa o Zoroark na frente? Protege o drampa? Pode ser. Ou não, tanto faz. Porque o drampa tá causando vintinho aqui, né? Mas não vai causar vinte coisa nenhuma, não. Vai? Ah, deixa o... Meu... O esquema é você recuar e bater com o DGX com o drampa de trás. É. Tá. Parece bom. Habilidade do Zoroark, fomos pra frente. A gente recua. A gente tem... Dois pseudo drampas preparados. A gente força ele a dar um N, mas esse N pode dar uma double pra gente da mesma forma. E esse deck ele leva uns hammerzinhos, né, de leve. Você sabe? Não sei. Geralmente vem uns hammerzinhos. Não é muito passivo, não. É, ele pode tirar as duas energias agora. Cara, será que ele usa... Ah, mas será? Eu acho que ele vai pôr dano na gente. Ele tá muito agressivo. Ah, a mão verbou. Ele veio com o GX. Não? Não, ele bateu. Foi agressivo. Ok. Ah, e aí? É, primeiro breaker. Tá. Eu... Eu daria tapulele pra Cucu. Pra matar esse bicho agora. Não, mas é uma excelente jogada. Não tá errado, não. Não é arriscada também, não, na minha opinião. É, porque não tem energia no outro, né? Só que o Cucu não tá aqui. Ai, qual a chance? Mas era uma boa jogada mesmo. Puta merda. Agora sei lá. Vou ficar colisando ele aqui, pode ser? Pode ser, pode ser. A gente vai pensar ali, ó. Às vezes chamar um do banco que tá menos agressivo. Pôr dano nele. Agora... Eu não sei. Se tira energia ou... 450. Aí é com você. Se quer jogar pra mim isso... Eu acho que tira energia. Então... Então energiza o outro. Outro... Coloca a double em outro Pokémon, sei lá. No Trampa, no Zoroark. Sim, coloca a double aqui. E pra mim, coloca aqui, não? Ou a gente não vai precisar, não, né? Não precisa. Tira só... Dá só 20 de dano, porque ele completa depois. Com a faixa. Tá, então vamos de N... Cara, eu quero baixar a faixa porque eu queria dar o N. Ah, tá. Ah, então beleza. Só pra baixar. No outro Trampa, né? Uhum. Pra gente não ficar sem... Sem recursos suficientes aqui. Bom, mas ficou bem ruim, né? Trocamos com um bem pior. Eu não tinha como saber. Bom, dá pra quebrar o estádio. Nossa. Ah, gente, eu ia dar o GX. Eu ia falar pra dar o GX de... O Zoroark Break, mas eu esqueci. Não, não. Você queria dar o GX pra voltar as energias, né? Putz, mas eu acho que... Pra tirar. É, não compensaria muito, não. Não compensaria, não. Mais suave essa jogada aqui. Mais sensata. Tranquilo. Pensativo, Sr. Drizzy. Tomara que ele não tenha a dupla incolor. Ele tem a dupla incolor. Tudo bem. É. O que não é problema, que força ele a gastar o recurso, né? Uhum. Bom, a gente pensou que ia ser uma coisa e não foi, né? Não foi um deck de Liking Rock, então não é o Toloso assim, não, tá? Sim, sim, sim. E a gente tem o Zoroark batendo, se precisar, no próximo turno. O problema é agora se ele detapula ele pra... Pra Lissandre, né? Aí vai... É, não vai. Ok, ele bateu e bateu. Causou danos repartidos. Uhum. Eita. É, ele fez a jogada certa, porque ele já bate 90 de dano, né? É totalmente indiferente, na minha opinião. Uhum. Ele força a nossa evolução aqui e tá certa a jogada dele. Sim. Ahn, caramba, a gente tá meio mal, hein, Di? Mas vamos de N mesmo assim, né? Isso. O lado bom é que... Ele energizou da frente, então... Ele não tem nenhum pronto. Bom, a mão tá bem simpática. Você quer fazer o Zoroark pra garantir aqui? Pode ser. Carta... Um N e... A outra é meio peridosa, viu? Xaimin mesmo? Xaimin. Tá bom. Ele deve estar segurando o banco, mas aí ele tá... Tá indo no prejuízo, né? Porque quem tá batendo é o Drampo, não é o Zoroark. Então vamos lá. Furioso, como nossos pokémons têm dano no banco, vai causar mais 70 de dano, 150 mais 30, graças aos vintinhos que a gente tinha colocado antes. A gente faz o knockout e ele vira o turno dele sem nenhuma energia em campo. E ele precisa de duas. O primeiro prêmio nosso é o Cucuí. É. Acontece. E ele vem de Rainbow. Corajoso ele, hein? Dá vontade até de controlar de leve, né? Se não tivesse esse Cucuí na mão... Tem um Cucuí e um abraço, né? Mas se não tivesse... Cucuí só vai. Sim, sim. Essa Rainbow deve ser pro... É, sabia. Do Like and Rock. Uhum. Ah, mas tá muito fácil, hein? A gente tá levando esse Umbro no próximo turno, depois a gente leva o Chaiminho. Ele tem um N? É, vai vir de N. Mas tá bom. Mas tudo bem. Vai vir o Cucuí. Não, acho que não, hein? E aí eu acho que eu controlaria, Supira. Não veio N. Você quer controlar essa partida ou não? Hum... Não recuou, né? Não recuou. Qual que é o seu descarte? Eu traria um Drampo, eu acho. Eu traria um Drampo, começaria a energizar ele. Eu, na verdade, eu traria o Oranguru, porque se a gente ficar pegando o Price, a gente vai tomar vários Ns. Tá bom. E aí energia no outro Zoroark, então, pra não perder a do turno. Uhum, pode ser. E bate com 190 mesmo e paciência. Ah, tira a energia. É melhor. Porque aí ele não vai conseguir bater duas vezes. E se ele bater 30, ele não mata. Tá. O problema é se ele colocar energia e... E choice, né? Mas acho difícil. Só tem três cartas na mão. Bom, eu tô tranquilo, porque eu tô com a Companheiras aqui. Então, tipo, se ele fizer uma jogada muito agressiva, eu acho que eu tenho o meu comeback garantido. Uhum. Ok. Que não tem a faixa do Daniel San, dos Karatekas e tudo mais. Ah, deu de chance. É, agora. Agora deu uma pesada no clima aí, chateada. Ele descartou uma double, hein, no Scamore. Nossa, tá sem energia nenhuma, quase. Descontou uma double um pouco. Aí ele tem a faixa. Ok. Beleza. Agora era a hora do Drampa e a energia do Drampa que eu falei pra você no turno passado. Qual? Se ao invés de ter trago o Oranguru, tivesse trago o Drampa na maquinha, e ao invés de ter colocado energia no Zoroark, tivesse colocado energia no Drampa, a gente tava feito. Eu acho que vai ter que ser o Zoroark, né? Hum... Sim. Vamos lá. Zoroark na frente. Um float. Esse ataque dele, não conseguimos matar ele, né? Não. Não. Eu não sei qual é a boa, então, mas... Ele tá por dois pratos. Tenta fazer mais um Zoroark e... É, acho que vai ter que ser o Scamore, né? Porque... Companheira, você pode pegar o quê? Companheira, você pode pegar... Você pode pegar... Não vai dar, o Charminho vai ficar por 10. É. Eu ia ficar pra pegar a faixa e bater com o Zoroark do banco, fazer um outro break. Sim. Tá, vamos. Temos que decidir em 10 segundos. Pelo menos algo a ser jogado. Usa a maca. Pra mão? Pra 3. O deck. Tá. Ok. Companheiros não dá porque falta 10 nesse Charmin aí, né? Não tem o que fazer. Mas, é uma boa jogada porque futuramente a gente pode chamar o bichinho aqui e dar alvo nos 30 do Charmin, entendeu? No banco e levá-lo. Se pensar que a gente vai usar agora só Zoroark Break até o fim do jogo e a gente vai copiar o ataque e projeto sombrio. O que você acha? Bom. Porque aqui a gente pode dar projeto sombrio, a gente pode dar projeto sombrio com uma combinação de faixa e... E mata os dois. E Cucu e mata os dois. Dá a habilidade primeiro. Vai aqui, né? Tá, beleza. Pode ser? Pode, pode ser. Claro. Então vamos de um turbo e a faixa que tá aqui, graças a Deus. Não, mas pera. Você vai bater com... Você precisa da energia. A gente não consegue usar o ataque, é verdade. A gente não consegue usar o ataque. Então, bate com... Pega a double ou uma dark. Pega a dark e só a faixa, sem o turbo. Bate com o de trás. Sim. Vamos lá. Era essa a play, na verdade. Eu não sei por que eu me confundi tanto, mas tá bom. Bora. Tomada mental. O bom que ele é obrigado a descar a return. Se ele não der... Ele tem três doubles aqui, viu? É. Mas ele tem um milhão de cartas na mão. Sim. Se não der, cara... O Oricório, ele já veio de float. Se não der, o Oricório é um bom atacante esse pai, hein? Só três, né, velho? Porque aqui a gente não tá matando na volta, entendeu? Eu queria estar numa situação confortável pra matar com 90 o Umbreon. Entendi. Mas aqui ele colocou a gente numa situação confortável também. Pois é. Ele vai tirar o nosso faixa. Quantos Pokémon tem no... No discard? Só três. Três. Putz. Tem que ser quatro, né? Agora tem. Agora tem. Eu acho o Oricório interessantíssimo nesse momento, entendeu? Mesmo não sendo o Vespa Queen, que a gente joga aqui pra cima dele, finaliza... É. Porque ele não vai matar isso aí, né? Vai matar. Tá matando. Não, não vai matar. Olha, ele só bate 20. Ele é um non-ex, meu. Ele é um non-ex, é verdade. Olha. Nossa. Cicamore, sem pensar. Não tem o que fazer. As duas Floats estão no deck. As duas Floats estão no deck. Não, a Float tem mais uma Float no deck. Não, não, não. Dá N. Sabe por quê? Qualquer coisa você recua pagando custo. Não, que pagando custo. Você sobe o break e dá o ataque debaixo do... Do Umbreon e mata o Chaimin. Tá bom. Que era o que a gente tinha planejado, né? Sempre. É. Só que a gente ficou no Oricório. Aí a gente esqueceu. Sim. Tá bom. Bora. Não, mas é a Float, hein? Só não veio a minha energia. Mas tá bom. Ah, tá tranquilo. Não vamos pagar, né? É, não precisava da Float também, mas beleza. Na verdade, eu joguei muito errado, não. Precisava sim, só que eu precisava no break. Ah, peraí. Antes da jogo sujo. É, usa a Ultra Ball. Pega um Zuruark. Evolui e dá a instrução. Tá bom. Tá bom. Talvez a gente não fale a energia do turno, né? Algumas coisas do tipo. Tudo bem, temos um break. Ah, tá ótimo. Esse aqui mesmo, né? Ou não, do guarda pro próximo. Não, não, não. É, esse mesmo. Pra ter mais vidas, né? Vai que ele bate pinta. A gente tem um Cucui, cara. Tipo, pra vencer, sabe? No próximo. É, era o que eu queria ter na mão. É de pôr. Ah, esse Elisandre foi sacanagem. Uhum. É que ele focou muito... Ele vai dever dois prêmios pra ele. Vai dever prêmio pra gente. Né? Vai, olha lá. Mais dano. Vai dever prêmio. Vamos matar Coricora? Só porque a gente tem nada pra fazer? Dá, dá, né? Vamos dar um Cucui. A gente dá um Cucui. Se vira energia, a gente mata Coricora. Então, beleza. É, pra quem achando que não ia fazer nada na mesa, né? É, ele concede, mas... Ah, beleza. Paciência. Bom, foram lutas muito longas, mas eu acho que deu pra ver o deck bem, sabe? Tipo, com essas gameplays. Eu acho que a gente nem precisa ir pra uma terceira, não. Ver a deck list do oponente aqui. Eu achei que foi sucesso, viu? Também. Você não tinha jogado Yuichi com Zoroark? Não, mas a ideia é essa, né, meu? Gostei também, viu? Também achei simpático. Parece que sempre que a gente precisou, funcionou. E deu opções, entendeu? Tipo, parecia que a gente podia fazer o que quisesse, sabe? Vários momentos. Ele tem muitos caminhos, né? Muitas opções. Eu acho que eu dei uns dois cliques errados ali, umas jogadas que poderiam ter sido melhores. E mesmo assim, não matou o deck, sabe? Não foi algo que custou o jogo, nem nada. Foi tranquilo. Foi, foi. Gostei também, viu? Mais um deck. Esse formato tá uma loucura, entendeu? Porque, tipo, tem 15 decks competitivos jogando. Virou uma variação total. Essa coleção zoou tudo. Deu oportunidade pra muita gente jogar. As trainers são muito fortes, entendeu? Tem Pokémon que tá batendo muito forte, muito firme. O Garbodor fez todo mundo aprender a jogar contra ele. Surgiu várias opções. Dentro dessas várias opções, surgiram opções pra bater nas opções que tão batendo no Garbodor. E aí, zoou tudo. Pronto. Temos um milhão de decks. Tá mó salada. Uma salada, você tem que estudar muito. Infinito de decks. Ao contrário do, né? Cara, muito, muito à frente, na minha opinião, viu? Tipo, comparar com outros card games, velho. Nossa. Você vê o Magic que tá, tipo, com tão pouco deck no T2. E hoje saiu a notícia do Banline, da Banira, do deck principal que tava jogando mais. Lá, Banira, a carta do Marvel. Vai acabar com o deck. Pokémon tá num momento muito lindo. Tô muito feliz, orgulhoso desse jogo. Tá bom. Yuichi, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser agradecer, falar qualquer coisa aí, mandar um abraço pra sua mãe. Agora aproveitar que você não fez não outra gameplay antes da gente encerrar. Ah, verdade. Beijo, mãe. Mandar um salve pros meus amigos. O Dog, o Chucky, o Ikeda, o povo do Team Bulldogs também. Mandar um abraço pra eles. Massa demais. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Achei que ela foi sensacional também. Não esqueçam de dar o joinha aí, porque o Yuichi é um cara que eu gosto muito do Yuichi. Fico feliz dele estar aqui no canal e, com certeza, aparecer mais vezes aí. Sempre que der, viu Yuichi? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Faz um brofish aí, Yuichi. Fazendo, é nóis. É nóis. Valeu. Woo! Woo! Tchau, tchau.